Você está estudando matemática para concurso e porcentagem te tira o sossego? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver porcentagem em exercícios no nosso domingo de matemática para concursos. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir e melhorar com a matemática. Mas também eu gosto muito de falar com vocês sobre os nossos casos de sucesso. Porque muita gente fica pensando, Renato, será que isso funciona para mim? Será que o método MPP é para mim? É para todo mundo, pessoal. Olha o caso de sucesso da nossa aluna Frances Meire Silva, que ela é, na real, ela faz parte, ela é uma aluna da tria de MPP. Opa, não é aqui não. Então, o I aqui, o acento aqui, ela é uma aluna da tria de MPP. Eu vou, vem comigo que eu comento com vocês o que é a tria de MPP. Primeiro, me ajudaram a perder o medo e o bloqueio da matemática e do raciocínio lógico. Segundo o método de ensino-aprendizagem, método MPP, incentivo os alunos a aprenderem e compreenderem os conteúdos, tendo a possibilidade de aplicá-los em qualquer contexto de prova. Opa, volta. Qualquer contexto de prova, ou seja, as bancas de concurso. As dicas são fundamentais para estimular o estudo e aprender os conteúdos. Hoje, tenho mais coragem de estudar matemática e raciocínio lógico e fazer uma prova sobre esses conteúdos do que antes. Isso, para mim, faz toda a diferença. Esse é o diferencial do método MPP, porque o aluno fica ali, porra, caramba, eu não consigo. E ele vê que, aí tem até o nosso lema, o impossível é possível. É o caso de sucesso da nossa aluna, que é a aluna da tria de MPP. Daqui a pouco eu comento com vocês o que é essa tria de MPP que eu estou falando aqui. Mas olha só, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. A questão é do Marcão, Instagram e Facebook do Marcão, tá bom? E vamos começar. Olha só, antes da gente começar essa aula de matemática para concursos, e hoje é porcentagem e exercícios, nós temos um projeto de todo domingo, nove e meia da noite, aqui no canal, ter essa aula de exercícios. Matemática para concursos e exercícios. Semana passada foi razão e proporção, hoje está sendo porcentagem e exercícios. e você vai vir, se você vier comigo até o final, você vai decidir qual vai ser o próximo assunto. Você mesmo que vai decidir qual vai ser o próximo assunto, tá legal? Então vem comigo até o final, que vai ser bem legal, bem legal, bem legal. De repente essa aula aqui, eu não sei se eu estou gravando, eu ia fazer ao vivo. Provavelmente essa aula vai entrar um pouco depois de nove e meia. Eu tive um probleminha aqui, não consegui fazer ao vivo, mas gravei e aqui estamos. Olha só, eu vou dar uma breve recordada aqui com vocês sobre o princípio da porcentagem. Mas aqui embaixo, na descrição, eu coloquei o link de uma aula que eu fiz sobre porcentagem. Aqui do canal mesmo, o nome da aula é Como Aprender Porcentagem em 15 Minutos. Você aprende. Você vai falar, mas tem gente que comenta, mas o livro é mole. Mas o vídeo tem mais de 15 minutos, Renato, mas em 15 minutos eu te ensino. E aí depois a gente resolve, porque o método MPP é isso. Te ensinar e você aplicar, porque só saber a teoria não vai adiantar nada para você, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é porcentagem? Vem comigo. Deixa eu escrever aqui. O que é porcentagem, pessoal? Porcentagem é toda a fração com o denominador que é igual a 100, tá? Por exemplo, se você pegar 10%, é 10 por 100. Aí fica 10 sobre 100. Ficou de bola? Se você pegar, por exemplo, 20%, é o que 20%? É 20 por 100. E assim vai embora. Assim você vai embora. Tá legal? Deixa eu sumir aqui. Agora deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Beleza. E assim vai embora. Tá bom? Agora o que você precisa? Você precisa saber encontrar qualquer percentual. Vou te ensinar agora. Para encontrar, por exemplo, 10% de 200. Como é que você faz para encontrar 10% de 200? Galera, para encontrar 10% de 200, é só você voltar uma casa. Lembra disso? 10% volta uma casa. Então faz isso de cabeça, não faz? Aqui também. 10% você volta uma casa. Você vai vir aqui, vai voltar uma casa. Você volta uma casa de onde está a vírgula. Imaginado? 200 não tem vírgula, gente. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, ele está do lado do último. Tá legal? Então 200. Vou até representar aqui em cima. 200. Volta uma casa. Fica 20. Tudo bem? Se você quiser encontrar 10% de, sei lá, 457. Como é que é 10% de 457? Volta uma casa. Você vai vir aqui e vai voltar uma casa. Vai ficar 45,7. Acabou. É isso. Ah, mas e se eu faço? Isso aí você faz para as porcentagens de 10 até 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Isso daí você faz, tá? Aí quando não for isso, eu vou te ensinar aqui. Mas assista essa aula que eu ensino passo a passo. Aqui é só para a gente recordar e fazer as questões. Tá bom? Porque aqui é porcentagem em exercícios. Matemática para concurso. Vamos lá. Agora, presta atenção em uma coisa. Se a questão pedir, por exemplo, 20% de 200. Por exemplo, se a questão te pede 20% de 200, como é que você faz para encontrar 20% de 200? Eu já sei, Renato. Eu vou achar 10% voltando uma casa e vou multiplicar por 2. Isso mesmo. Você volta uma casa, que é 10%, fica 20. Só que como eu quero 20%, eu multiplico por 2. 20 vezes 2 dá 40. Tá aí. E vamos ser sérios. Isso daí você faz de cabeça. Não vive fazendo o teu dia a dia de cabeça? Volta uma casa, multiplica por 2 e assim vai embora. 20% de 200. Se eu quisesse, por exemplo, 30% de 457. O que eu iria fazer? Eu iria voltar uma casa e multiplicar por 3. Opa, calma aí. Voltei uma casa. Ficou 45,7. Agora eu multiplico por 3. Aí você cara e multiplico por 3. É o resultado. 3 vezes 7 é 21,1. 3 vezes 5 é 15,2 é 17. 3 vezes 4 é 12. 137,1 é minha resposta. Tranquilo? Ah, mas Renato, se não for isso aí, como é que eu faço? Simples. Se você quiser encontrar, por exemplo, 2% de 200. Lembrando que esse método de voltar uma casa, você só pode fazer de 10 a 90. Tá legal? De 10 a 90 você pode fazer. Agora, se você quer encontrar 2% de 200, como é que você vai fazer? É simples de fazer. Você vai multiplicar e voltar duas casas. Ah, deixa eu anotar, Renato. Dá pausa. Ou melhor, assista o outro vídeo, que o outro vídeo do Toda a Teoria. Aqui é um vídeo de exercício. Então, eu estou dando uma recordada para evitar a gritaria lá na frente. Então, você vai fazer 2 vezes 200. Você vai multiplicar, que dá 400. E vai voltar duas casas. Uma, duas. Quanto dá? 2% de 200 é 4. Show de bola. Tranquilo aí. Zero trauma. O médico não vai esquecer. Então, beleza. E se você quiser achar, por exemplo, 17% de 37. Por exemplo. Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar e voltar duas casas. Então, vai ficar 17 vezes 37. Isso daí dá 629. Beleza? Agora, eu volto dois casos. Uma, duas. Quanto dá isso? 6,29. É o caso geral esse. Tá legal? Zero trauma aí. Promete que não vai esquecer. Então, 6,29. Nossa resposta. Beleza? Agora, no mais. O que vocês têm que saber sobre porcentagem? Porcentagem. Sempre. O total é 100%. Sempre o total e a porcentagem é 100%. Ninguém vai te falar. Outra coisa que vocês têm que saber em porcentagem. Eu sempre vou armar uma regra de 3. Regras de 3 simples, né? Vou botar regras de 3 simples. Vou botar aqui. Escrever regras de 3 simples. E multiplicar cruzado. Tá bom? Cruzado. Ok? Isso a gente vai botar em prática. Muito aqui hoje, nesse vídeo. Regras de 3 simples e multiplicar cruzado. Sempre. Isso que a gente tem que saber. Outra coisa que a gente tem que saber. Eu já estou te preparando lá para frente. Quando a questão não der valor, não der valor, colocamos 100. O total, vou botar o total, como 100. Ok? Pronto. A gente sabe isso. E por último, o CVM. Que eu vou falar com vocês. Vou recordar com vocês. Mas também, tem no vídeo teórico aqui. E tem um vídeo que eu explico só... O vídeo é só de CVM. Tá bom? Tá tudo na descrição. E também, você que chegou até aqui, baixa o material da aula. Que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Que só quem está na nossa lista VIP tem acesso por e-mail. Tá bom? Então, deixa de baixar o material da aula. É para você acompanhar. Show de bola? Então, vamos começar. Metebrão com essa revisão que nós precisamos. Anota isso tudo que você não vai errar. Vamos lá? Primeira questão. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Hora de fazer minha divisória. Vamos lá. Olha, galera. Eu vou te ensinar algo aqui que é muito poderoso. Que nós ensinamos no método MPP. Isso nós chamamos de método 250. Tudo bem? Isso nós chamamos de método 250. Show de bola? O que é o método 250? É um método muito, mas muito poderoso. Muito mesmo. Onde você, só de sublinhar, já identifica, já resolve, na real, 50% da questão. Isso que é método 250. Mentira, Renato. Verdade. Por quê? Resolver 50% da questão é você identificar o que o problema quer. E aqui você vai identificar. Como é que você vai identificar que o problema é de porcentagem, pessoal? Você vai ter porcentagem. Vamos lá. A gente pode ver que tem um texto enorme. A gente vai focar só no que interessa. As estatísticas da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, organizada há 11 anos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, revelam que o brasileiro não se protege adequadamente. 70% dos entrevistados afirmaram não usar qualquer tipo de proteção solar, nem mesmo quando vão à praia. Se forem entrevistados 34.430, olha o total aí, o número delas que usam, que é o número da galera que usa, que é o número da galera que usa. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, é método de 50 na veia. Por quê? Você já identificou que é porcentagem. Então, você já tem 50%. Agora, o que você vai vir e vai fazer? Você vai separar o total. O total é 34.430. Esse é o total. E aí, aqui ele falou que 70% não usam. Então, não usam 70%. Só que ele vem aqui e pede aqueles que usam. Então, galera, pensa comigo. Total é 100%. 70% não usa. Quantos usam? 30%. 30% usam. Então, na real, o que nós queremos encontrar, galera, nessa questão? Nós queremos encontrar 30% de 34.430. É isso que eu quero encontrar. 30% de 34.430. Show de bola, acabei de ensinar. Olha como fica fácil. 30% é... Como é que eu faço para achar 30%? Pô, 10, 20, 30? Dá para fazer. Volto uma casa, que é 10% e multiplico por 3. Voltei uma casa. Virou 3, 4, 4, 3. E agora eu multiplico por 3. Show de bola. Essa conta dá 10.329. Está aí. Agora é só marcar o V da vitória na letra E de... Eu vou aprender porcentagem com o método MPP. Show de bola? Tranquilo. Maravilha. Então, como eu falei, baixe o material da aula para você entrar na lista VIP e acompanhar também. E, quando acabar essa aula, assista a aula teórica, onde eu ensino 15 minutos porcentagem. Todas essas técnicas eu ensino em 15 minutos e aplico. Aqui é uma aula de exercícios. Todo domingo, 9h30, agora é a aula de exercícios. Qual vai ser o próximo assunto? Vem comigo até o final, que você vai escolher. Tá bom? Então, essa foi a primeira questão. Pegou exercício, 1,50m, você parou, vai embora. Tudo isso que eu te falei, a gente vai anotar. Já começamos usando isso aqui. Achar 30%. Não, ao contrário. Deixa eu pegar aqui a borracha, apagar isso. Botar aqui a borracha para apagar essa besteira que eu fiz. Então, vamos lá. Aqui, comigo. Já usamos isso aqui. Encontrar 30%. Zero trauma. Correto? Agora, vamos começar a usar a regra de 3. Tá bom? Então, vamos lá. Comigo. É muito poderoso. Aquela questão ali, você poderia fazer por regra de 3 também, mas é muito mais rápido. O meta do MPP é para você ganhar tempo. Como disse a nossa aluna lá, que é da trade MPP. Vem comigo que eu já te explico o que é trade. O resultado de uma pesquisa eleitoral apontou o quê? Porque 40% dos entrevistados vão votar no candidato A. Sublinhei. Já estamos na manha do método de 50. Sabe-se que esse percentual corresponde a 46 entrevistados. Então, esse percentual é 46. Olha que lindo. Aí ele pede um número total de entrevistados. Ele pede o total. E você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha para cá. Tranquilo. Vamos separar aqui. Ele falou primeiro que 40% vão votar no A. Ele fala que este corresponde a 46. Ou seja, ele me deu... Já está pronta a regra de 3. Já vai pronto. Ele me deu que 46 é 40%. Não é? Porque 40% vou votar no candidato A. E isso corresponde a 46 entrevistados. Então, 46 é 40%. Agora, o X, que é o total, vai ser 100%. Show de bola? Tranquilo? X é 100%. E aí, lembra o que eu falei com vocês? Regra de 3 simples e multiplicar cruzado. Já monta a regra de 3 e multiplica cruzado. Multipliquei cruzado e vou ser feliz. Tranquilo. Ele já deu pronto. Renato, eu tenho uma grande dificuldade de saber quando eu uso a regra de 3 e quando eu não uso. Pode usar sempre a regra de 3. Primeira coisa. Segunda. Você só vai fazer desse jeito aqui quando aparecer o D. Ó, 30% D, 34, 430. Pode ir direto. Fora isso, meu filho, você tem, deve, deve usar a regra de 3. Vai na regra de 3 que é sucesso. Show? Então, 46 é 40% e X é 100. Vamos lá? Gente, se tiver um zero em cima e um zero embaixo, pode cortar, tá? 4 vezes X é 4X. 46 vezes 10 é 460. Coisa linda, né? Zero trauma. 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, se embora lá, zero trauma. Agora, se liga nesse poder que eu vou te dar. Você é muito poderoso. Aluno MPP não erra e faz desse jeito. Galera, na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número aqui, ó, vou olhar para a resposta. O primeiro número na letra A é 6, 8, 9, 1 e 1. Então, aqui o primeiro número é 1, correto? Então, já elimino a letra A, já elimino a B e a C. Eu fico com a D e a E. Olha só como eu estou ganhando tempo. Isso é muito poderoso. Aí vai dar zero. Eu vou descer o 6. O 6. O segundo número é zero ou é 1? Aqui só pode ser 1. Zero não vai ser. Então, eu nem preciso terminar. Eu marco o V da vitória na letra E de criança gritando nesse momento aqui, perto de casa. 115, gabarito, letra E de eu aprendi com o método MPP, porcentagem. Show de bola? Maravilha? Show. Mais uma aí que nós matamos. Estou te dando os poderes para vocês não errarem mais. Tá bom? Vamos lá. Simbora. Lembrando, não deixe de assistir mais uma aula de porcentagem para concursos. Essa é a aula de matemática para concursos, porcentagem e exercícios. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo todos os domingos, 9 e meia da noite. Você vai vir comigo até o final e vai escolher o próximo assunto. Eu falei sobre a tria de MPP. Eu vou falar novamente aqui e bora aprender. Vamos lá. Mais uma. Se a agência dos Correios de uma pequena cidade presta diariamente 40 atendimentos, em média, e sem razão das festas na cidade, a média de atendimento diários passa a ser 52. Então, olha só. Era 40, passou a ser 52. Então, nesse caso, haverá um aumento percentual. Opa, ficou horrível, né? Deixa eu apagar aqui. Não sei por que aqui não segura. Eu pego o mouse e apagar, né? Oh, não mudou? Doideira, hein? Espera aqui, borracha. Agora sim. Pego o mouse e apago. Vamos lá. Voltou. Vamos lá. Aí ele pede, ó. Haverá um aumento percentual de atendimentos de... É o aumento. Então, vamos lá. Eu tenho o início e tenho a festa, né? Eu tenho o normal, vamos dizer assim, né? Eu tenho o que é o normal. O normal são 40 atendimentos. E eu tenho por conta das festas, né? Quando tem festas, de 40 vai para 52. O que gera um aumento... Muito cuidado, tá? Que o inimigo está aí doido e prazer. Lembrando que o inimigo, às vezes, no outro dia eu não lembro a mensagem, você fala mais do inimigo, não sei o que, tem que falar de Deus. Gente, o inimigo é uma brincadeira, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. O inimigo a gente brinca que é o cara da banca, porque é uma guerra. E na guerra quem vai primeiro? O inimigo. Então, é uma brincadeira, tá? Não é mal isso. Não tem nada disso. Aumento. Na real, eu tive um aumento de 12 atendimentos. Tá bom? Aqui, na real, é um aumento de 12 atendimentos. Tá legal? Não é 12%. Ué, Renato, por que não é 12%? Porque aqui são 40 atendimentos e aqui são 52. Então, eu tive um aumento de 12 atendimentos. Tudo bem? Só cliquei em percentual. Aí, regra de 3. O que eu te falei? Regra de 3. 40 é 100%. Show? E 12 é X%. Morreu. 40 é 100% e 12 é X. Acabou. Multipliquei cruzado. Vai ficar como a brincadeira? Vou vir pra cá. 40X igual a 12 vezes 100, que dá 1.200. 40 tá multiplicando. Vai pra lá, dividindo. 1.200 dividido por 40. Agora, eu acho que nem precisa. Corta o zero. Pode olhar pra resposta. Mais. Dá 30%. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí. O V da Vitória. Gabarito. Letra E. Muito bom. Tá na dúvida, vai na E, né? Todas foram letra E, por acaso. Tá bom? Renato, como é que eu sei que é percentual? Aqui é escrito, cara. Ou vai estar na pergunta, ou vai estar na resposta. Sempre vai aparecer pra você. Pegaram a visão do aumento? Então, o aumento. 40 para 52. Eu tive um aumento de 12 atendimentos. 40 é 100. 12 é X. Cruzei. 30%. Cara, já vai na tua mente. Tem que saber isso aqui. Tem que estar com isso aqui na mente. Regra de 13. Multiplicar cruzado. O total é 100%. Isso é o básico. Tem que estar na mente. Tem que estar na mente isso, tá? Tem que estar na mente isso pra você não errar. Pode ver que essa questão a gente matou. Renato, eu tive uma dúvida. Por que o 40 é 100%? Galera, porque pra ter aumento, você partiu do menor valor, tá? Porque senão seria aumento, seria redução. Show? Bora lá. Cara, eu adoro esse tipo de questão aqui. Esse tipo de questão você tem que fazer aqui, desse jeitinho. Vou te dar um bisu aqui, que você não vai errar. A rede de lojas BBB, numa promoção relâmpago, estava oferecendo um desconto de 20%. Então, é um desconto de 20%. Desconto é o quê? Menos, tá? De todas as suas mercadorias. Hilda se interessou por um sofá e pagou pelo mesmo valor de 400. Então, o pessoal deu um desconto de 20% e ela pagou 400. Aí lhe pergunto, o valor original do sofá sem o desconto, cara, eu adoro essas questões. Por quê? Provavelmente, o teu amiguinho, o que nunca estudou, vai achar 20% de 400, vai somar e vai vir aqui na letra A. Olha isso que o inimigo quer que eu faça. Tu não vai fazer, tu é aluno do MPP. Não é isso. Caraca, Renato, eu pensava que era isso, não é mais. Por isso você está aqui para aprender. Gente, isso daí está errado. Por que isso daí está errado, gente? O que acontece? Quando você teve um desconto, a menina aí, a Hilda, ela teve um desconto de 20%. Desconto de 20%. E aí ela pagou 400, tá legal? Ou seja, o 400 é o valor com o desconto. Eita, o outro caiu. O 400 é o valor com o desconto. Tá bom? Primeira coisa, o 400 é o valor com o desconto. Então, toda vez que for uma questão que te der o valor com o desconto, você monta esse esquema. Não erra nunca mais. Pega o esquema. Eu vou montar esse esquema. Com o desconto e sem desconto. Nunca mais você errará. Com o desconto e sem desconto. Você nunca mais vai errar. O 400 é o valor com o desconto. Então, 400 vai entrar aqui. E o desconto foi de quanto? De 20. Desconto é mais ou é menos? É menos. Então, 400 é 100% menos 20%. Ou seja, 400 é 80%. Fechou de bola? E o valor sem desconto é X, que é 100%. Acabou. Nunca mais você erra. Ah, não entendi. Então, vamos de novo. O 400 é o valor com desconto. Então, ele tem menos 20%. Ele é com desconto. Então, 400 corresponde, na real, 80% da parada. E o valor normal é X, que é 100%. Acabou. Multiplica cruzado. Regra de 3. Um zerinho aqui. Um zerinho aqui eu corto. E eu mato a questão. 8 vezes X dá o quê? 8X. 400 vezes 10 dá 4.000. 8 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. 4.000 divididos por 8 dá 500. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e bora aprender. Show? Renato, se fosse com aumento, mesma coisa. Se fosse assim. 400 é com aumento. O esqueminha seria. Pega essa visão. Olha aqui. Com aumento. Sem aumento. Vamos supor que fosse 400. Ela teve um aumento de 20%. Então, 400 é com aumento. 400. Vai ficar 100. Opa. Calma aí. 100 mais 20. Vai ficar 120. E aí o X ficaria 100. Acabou. só você seguir se é sem aumento, se é com desconto, se é com aumento. Assim vai embora. Tá legal? Não erre nunca mais. Show de borrada? Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Então, bora aprender. Vamos fazer mais. Olha aí. Preparou? Tudo que eu te ensinei aqui, que eu falei, vou até voltar. Se você manda bem nisso daqui, o que eu estou te falando, o total é 100, regra de 300 e multiplicar cruzado. E agora vem isso daqui que eu vou te mostrar. Tá? É tudo que eu te ensinei. Quando a questão não der valor, colocamos o total como 100. Eu te preparei aqui nessa aula para você arrebentar. Não deixe de assistir a aula que eu coloquei aqui na descrição, que é uma aula teórica de porcentagem e também a aula do CVM. Tá? Vamos lá. As duas estão aqui. Vou baixar o material, as coisas que eu já falei. Uma turma preparatória para o concurso começou lotada. Hoje, dois meses depois de iniciar o curso, 30% dos alunos que iniciaram já desistiram e trancaram. Estima-se que até o final do curso, 40% dos que estão hoje, dos que sobraram, com matriculativa, venham a desistir e trancaram. Nessas circunstâncias, ao final do curso, dos alunos que iniciaram a turma ainda estarão matriculados. Meu Deus! Galera, chegou o momento. Essa questão deu algum valor? Não. Então, eu vou botar que no início eram 100 alunos. Aqui, ó. Início. Olha que lindo. No início, eu tinha 100 alunos. Acabou. Vou botar que no início eu tinha 100 alunos. E eu vou fazendo o que ele mandou fazer. Primeiro, 30% já desistiram e trancaram. Então, primeira parte. Aqui, saíram 30%. Daqui pra cá, tem que diminuir 30%. Quanto é 30% de 100? É 30. E aí, 100 menos 30 dá 70. Então, na primeira etapa, sobraram 70. Show de bola? Pegou a visão? Você vai diminuindo, ó. 30%. 30%. Quanto é 30% de 100? 30. Entenderam por que a gente bota 100? 100 alunos? Então, aqui na segunda etapa, eu tenho 70 alunos. Show de bola? E aí, na segunda etapa, que é o final, que é o que vai ficar no final. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que vai ficar no final. O que vai ficar no final aqui, galera? O que vai acontecer? Pra quem vai ficar no final. Eu vou botar final. Bom, final. Quem vai chegar no final, pessoal, o que vai acontecer? Aqui vão sair 40%. Então, aqui vai ter menos 40%. 40% de quem? De 70. Como é que eu faço pra achar 40%? Eu te ensinei lá no início da aula. Você volta, ó. Aqui tá 70, aqui em cima. Pra achar 40%, você volta uma casa, vira 7, e multiplica por 4. Quanto dá? 28. Então, 70 menos 28. Maravilha. E essa quantidade que vai ficar no final, já é a resposta. 70 menos 28 dá 42. Então, no final, você vai ter 42 alunos. Tudo bem? 42 alunos. Só que quando você compara o 42, é com o início. 42 de 100. E 42 de 100 é 42%. Marca o V da vitória de novo na letra E. Por isso que botar 100 no início é muito importante. Pegou a visão? Então, a questão de porcentagem que não dá, você bota que não dá nenhum valor, você bota que tem 100. Não é 100%. Viu que eu botei ali 100 alunos? Primeiro saíram o quê? Aqui, ó. Primeiro saíram 30%, que é 30. Ficaram 70 alunos. Depois saíram 40%. Saíram 28. Sobraram 42 alunos. E aí, para comparar, 42 de 100 é 42%. Letra E. Show de bola? Beleza aí. Tranquilo? Não erre mais, hein? Espero que com essa aula matemática seja algo que vai arrebentar a matemática nos concursos aí. Show? E bora que chegou a hora do CVM. Vou te ensinar aqui o exercício para você arrebentar no CVM. Lembrando, para você aprender essa aula, é uma aula de exercícios. Lá no início eu te expliquei, para você aprender a teoria, cara, aqui no canal mesmo, gratuito, tem uma aula só, onde eu te ensino tudo de porcentagem, passo a passo, ainda faço questões no final, tem uma aula só de CVM. Eu vou recordar aqui com você o quê ao quê, e a gente vai matar a questão, tu vai ver. E com esse macete que eu vou te dar aqui, do método MPP, você vai levar pouquíssimo tempo para matar as questões. Você vai matar as questões de aumento e desconto sucessivo muito rápido. Muito. Então, eu vou te ensinar aqui, e depois você assiste essa aula também para reforçar, e aí tu vai ver. E eu te desafio a pegar questões de porcentagem e começar a resolver. Se você assistir a aula de porcentagem, que está aqui no link teórico, assistir a aula que é só de CVM, e assistir essa aula que você já está vendo aqui de exercícios, e pegar 10 questões para fazer, depois você volta aqui nessa mesma aula e bota aqui no comentário, como é que foi o teu desempenho. Isso não melhorou absurdamente. Eu tenho certeza disso. Falo. Apenas siga o método. Você tem que ser fiel ao método. É isso. Tá bom? Então vamos lá. Um funcionário que recebeu ao final do seu primeiro ano de trabalho, 10% de aumento. E ao final do segundo ano, 20% de aumento. O percentual de aumento, seu salário ao final destes dois anos, ele quer o percentual de aumento ao final dos dois anos. Meu Deus! Galera, todas as questões de aumentos e ou, né, porque tanto faz, descontos sucessivos, você deve usar a técnica que eu vou te ensinar aqui, que nós chamamos do método MPP, de CVM. Tá bom? Pelo amor de Deus, muita gente me manda, ah, Renato, eu usei o CVM, não deu certo. Lógico, não era pra usar. Quando você usa CVM, aumento, Z ou desconto. Porque pode ser aumento e aumento, desconto e desconto, aumento e desconto, desconto e aumento e misturado. Tá bom? O método é o mesmo. Tá legal? E muita gente me pergunta, mas Renato, se forem três aumentos, por exemplo, é só ir fazendo de dois e dois, tá? Você faz os dois primeiro, depois vai embora. Tá bom? Mas vamos lá. O que é o CVM? Deixa eu botar aqui, CVM. O CVM é a continha. Pra você lembrar de fazer continha. Você vai entender. O V é de volta uma casa. E o M é de multiplica. Tá bom? O M é de multiplica. Então vamos lá. É 10% de aumento. Então, aumento é mais, tá? Você vai botar entre parênteses mais 10. Show? E no segundo ano, ela teve 20% de aumento. Você vai botar entre parênteses 20. Um detalhe. Muita gente que você conhece, ou até mesmo você, iria botar 30%. Sai. Esse é o inimigo. Aluno do MPP não faz isso. Então vamos lá. Mais 10% e mais 20%. Como é que é o CVM? Primeiro, continha. Você vai fazer conta do 10 com 20. Conta normal de soma. 10 mais 20, 30. Se você tem dificuldade com sinais, vai na playlist. Você deve assistir a playlist Matemática Básica Pra Passar. Porque lá na primeira aula a gente ensina a regrinha dos sinais. Tá bom? Então vamos lá. Continha. 10 mais 20, 30. Beleza? Então deixa o 30 ali. O que é o V? Volta uma casa. Você vem aqui no número e volta uma casa. E se voltar numa casa, é a mesma coisa dividir por 10. Eu volto uma casa. Aqui vai ficar mais 1. E aqui vai ficar mais 2. Tudo bem? Volta uma casa. Tudo bem? Tranquilo? E o M é multiplica. Você vai multiplicar. 1 vezes 2 é 2. Então aqui vai ficar mais 2. Acabou. Aí vão sobrar esses dois números. Tu faz a conta do resultado. 30 mais 2 dá 32. Ou seja, onde eu quero chegar? Você dar um aumento de 10 e um aumento de 20 é a mesma coisa de dar um único aumento de 32. Morreu. É um aumento de 32%. Qual é o meu gabarito letra D? Marco V da vitória. Olha que legal como é poderoso. E quanto tempo você vai economizar com isso. Com essa dica. Com esse método. Se no final der mais, significa que é aumento. Se no final der menos, significa que é desconto. Beleza? Mais 10, mais 20. 30%. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Muito bom, né? Muito bom. Agora deixa eu falar com você. Você que chegou até aqui, merece escutar. Eu falei no início que aquela aluna que me deixou o depoimento lá. Deixa eu até voltar. Ela é aluna da tria de MPP. A tria de MPP é a assinatura do MPP. Sério? Vocês têm assinatura? Temos. Só que tem um porém. Ah, eu já fui no site e não achei. É, porque a assinatura, ela não fica disponível o tempo todo. Nós abrimos. Por exemplo, em 2019 nós abrimos e em 2018. Em 2019 nós não lançamos tria de MPP. Caramba! Mas até dezembro nós vamos lançar uma turma da tria de MPP. Na tria de MPP agora, nessa que nós vamos lançar, você vai ter a opção de fazer a assinatura mensal, pagar um valor todo mês ou assinatura anual. É óbvio que a assinatura anual vai ser bem mais um conta, mais, pô Renato, eu quero mensal. Ali. E você vai ter direito a acessar todos os módulos completos e todos os cursos de exercícios do MPP por banca. É muito bom. O investimento vai ser algo absurdo. Ah, qual vai ser o investimento? Faz uma coisa. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aqui, ó. 21, Bledé 21. Deixa eu só pegar aqui o meu celular. Fica de cabeça, eu não lembro. Tá? 21. Deixa eu pegar aqui. 21. Vou mandar uma mensagem para esse celular. 21. 97029. 9443. Você vai mandar uma mensagem para esse celular, dizendo, eu quero participar da trade. Vai mandar essa mensagem, ó. Eu quero... a trade. Pode botar assim, eu quero a trade. Assim, você vai entrar na lista de espera e vai garantir o menor investimento da trade. Tá? Você vai receber primeiro que todo mundo para se inscrever. E assim, fica aberto poucos dias, não adianta. Vai ser a única turma de 2019. Ah, 2020 vai ter? Vai. Mas não sei quando. 2018 teve, a gente só não lançou em nenhum ano de 2019. Então, manda mensagem aqui para esse número, é o WhatsApp, tá? O WhatsApp, lembrando, esse número é o WhatsApp, tá? Manda mensagem no WhatsApp, eu quero a trade, você vai entrar na lista de espera e vamos te informar. Não perca. A oportunidade de estar com a gente mensalmente. Essa é a natura mensal e anual que nós vamos lançar. Tudo bom? Então, isso é a trade MPP. Vamos voltar. Estão todas as nossas contas. E fechamos. Você que chegou até aqui, você está de parabéns. Se você quer dar o próximo passo, chegar no próximo nível, aqui embaixo tem o link do nosso módulo completo de matemática, onde a gente ensina tudo isso detalhadamente. Tá? E ainda tem mais dois bônus. Outra coisa importante. Ah, eu vou esperar a trade. Sem problema. Está aí. Você vai ter acesso também. Uma coisa muito importante para você. Na próxima semana, domingo, 9h30. Nesse não foi 9h30 porque eu tive o problema. Está um pouco depois, mas estamos aí. Legal? Estou acabando o vídeo agora, que já passava das 9h30. Mas, enfim, vai fazer ao vivo e não consegui. Mas, enfim, está aí o vídeo. Bora. Você vai escolher. Vai botar aí nos comentários para mim qual assunto que você quer para a semana que vem. Probabilidade em exercícios ou sistema legal de medidas em exercícios. Tá bom? Escolhe aí. Bota aí para mim. Probabilidade ou sistema legal de medidas. O mais votado vai ser. Na semana passada, o mais votado foi porcentagem. Hoje foi porcentagem. Então, hoje, o mais votado vai rolar. Então, clica aí. Vem assistir uma aula do nosso curso e bora aprender. Até que se você, ah, eu quero fazer a trade. Clica aí. Assiste uma aula do curso. Vê os casos de sucesso de alunos nossos e bora aprender. E a nossa mensagem, que não pode faltar. Acima de tudo, nunca pare de acreditar. Galera, não pode parar de acreditar. As aventuras de P. Nunca pare de acreditar. Você não pode parar de acreditar em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, você pode parar de acreditar. Então, não pare nunca. Nunca, 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 nunca pare. Tá legal? E lembre-se, todo dia tem vídeo novo. E olha só. Todo sábado, nove e meia, raciocínio lógico para qualquer concurso. Todo domingo, nove e meia, matemática para qualquer concurso. Você vai escolher o assunto do próximo. E no próximo sábado, nós vamos começar com raciocínio lógico em exercícios. Primeiro assunto, negação. Racionais para concurso e negação. Então, sábado, nove e meia, raciocínio lógico para concurso e negação. O assunto já foi definido. E agora, no domingo, você vai escolher. Tá bom? Galera, muito obrigado a todos. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.